Oi, oi galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Milena Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo 5 dicas de looks pra vocês, gurias, usarem aí nos rodeios. Então, 2 serão looks pra vocês irem no rodeio e 3 serão looks pra vocês laçarem no rodeio. Eu posicionei a câmera aqui assim, ó, num ângulo que eu consiga ir mais longe e pegar todo o corpo pra mostrar pra vocês da cabeça aos pés o que eu vou estar usando, tá? Então não se esqueça de deixar muito, muito like nesse vídeo, comentar alguma coisa aqui embaixo e se inscrever no meu canal se ainda não é inscrito, tá? E bora lá! O primeiro deles, então, vai ser uma camisa com estampa de cavalo, um cinto e a botina com uma calça jeans do gosto de vocês. E já que eu já estou com essa aqui, que eu adoro, vou colocar e já volto. Pra deixar mais delicado, eu posso estar colocando um colar, olha que lindo esse colar, eu já tô aqui com o brinco. Vou colocar ele pra vocês e vou mostrar o look completo. Vou tentar mostrar o look completo pra vocês porque a câmera assim, na horizontal, ela dificulta um pouco a minha vida, mas tudo bem. Coloquei o cinto, a blusinha pra dentro, uns acessórios aqui, vocês podem usar com ou sem boné, vou mostrar sem boné depois com. E coloquei a botina, tá? Ficou assim, ó, olha que bonitinho. Bem delicadinho e bem simplesinho, né gente? E aqui, ó, vou botar o boné. Esse look aqui é todo grifo campeira, tá? Todo grifo campeira, o boné e a camisa. Olha gente, também fica legal, né? Vou dar uma dica pra vocês agora, tirando o boné. Vocês podem usar como chapéu de vocês, que fica super charmoso. Mas pro frio, deixa eu pegar aqui. Vocês podem estar usando com coletinho. Eu só tenho esse coletinho aqui, mas vocês podem usar com coletinho que vocês quiserem. Olha, agora me deram. Também dou dicas de look aqui no meu canal, viu? Olha gente, que fofo. Fica muito charmosinho. E pode colocar uma manta também, né? Aqui essa camisa, essa blusinha, ela é um pouco aberta aqui. Poderia colocar uma manta ou então usar ela de outra forma que vocês querem. Vou tirar aqui e vou pegar um chapéu pra vocês verem como fica. Com o chapéu, vou colocar o chapéu preto pra ver. Olha gente, chapéu dá tipo, dá todo um tchan, né? No look. Olha, chapéu preto. Blusinha pra dentro da calça. E botinha, deixa eu ir mais longe. Aqui ó. Esse lookinho aqui eu estaria usando um dia que eu não fosse laçar. Porque sempre quando eu vou laçar, eu já gosto de ir de bombacha pelo menos. E levar a camisa pra trocar. Porque bombacha e bota. Que a gente tem que trocar só a parte de cima. Porque se a gente tiver que levar toda a roupa, às vezes não tem onde trocar. E daí dá maior correria. Então, se eu fosse pro rodeio só pra assistir da arquibancada mesmo, eu iria assim, tranquila. Posso colocar um chapéu de palha também. Tem aqui um chapéu de palha. Ó, esse chapéu de palha aqui, ele é um estilo, não vou dizer country, mas ele é um chapéu diferenciado, ó. Também fica lindo. Eu como tô com a botina clara, ficaria bonito também. O que vocês acham? Ou vocês preferem, preto ou marrom? Essa mesma vibe da calça jeans com a blusinha de cavalo. Tem essa aqui também, ó, que é um charme. Que eu amo. E vocês podem abusar dos acessórios, gurias. Coloquem brinco, coloquem colar, bolseira. Eu não vou colocar agora aqui porque eu tô com preguiça. Mas, enfim, abusem dos acessórios. E, ó, continuo com a minha botina. Daqui a pouco eu vou trocar, vou colocar uma bota. E esse aqui é o segundo look pra vocês irem assistirem o boy de vocês aí na arquibancada. Ou sei lá quem. Mas, enfim, ó, gente. Esse aqui eu usaria, nossa, usaria muito isso aqui. Dá pra eu colocar com chapéu também. O preto. O preto ficaria lindo. Tô colocando o preto porque tá combinando com o cinto, ó. Cinto também a gente pode colocar outro. Eu tenho vários. Só não sei onde é que tá. Mas... Esse cinto aqui, ele tem um charme que é a fivela. Preciso comprar um sinto de fivela, mas... Maior, sabe? Mais bonita. Mas esse aqui, ó. Adorei. Vou mostrar pra vocês longe. Agora, pra laçar o sistema é outro, entende? Eu vou mostrar pra vocês alguns looks que eu uso e que eu usaria. Já estou aqui com a bombaixa branca. A bombaixa branca ou beige. Beige, eu acho que é. Eu não tinha o costume de usar, mas agora eu tô assim, a doida da bombaixa branca. Não sei porquê, mas eu sempre gostei de bombaixa preta. E agora eu tô apaixonada por uma bombaixa branca. E eu vou criar alguns looks aqui com essa bombaixa branca. E depois com a bombaixa preta, pra vocês verem. Coloquei essa blusa, ó. Deixei aberta aqui pra mostrar as opções que vocês têm. Gurias, então. Quando eu vou laçar, dependendo muito se tá calor ou frio, eu gosto de, ó. Deixar assim, né. Uma relojadinha aqui. Ou então fechadinha. Eu acho que fechadinha fica todo... Dá todo um charme, sabe? Mas quando a gente vai lidar... Tem que correr atrás de um boi. Não podemos, né? Então, ó. Olha, assim também fica charmoso. Coloquei a minha calça, minha bombaixa branca. O que vocês acham de bombaixa branca, gente? Eu tô assim, longe. Bombaixa branca. Eu vou mostrar o look pra vocês. Não coloquei ainda o cinturão. E em cinturão e cintos, a gente tem três opções. No meu caso, né. Pode ser que vocês tenham muito mais opções. Eu tenho esse cinto aqui, que eu acho perfeito. Deixa eu mostrar no vídeo pra vocês. Esse cinto super combinaria. Só deixa eu baixar a câmera. Esse cinto eu acho que super combinaria. Porque, olha, ele é... Um rãozinho assim, eu acho que ficaria lindo. Esse aqui combinaria também muito. Vou colocar ele. Pra mostrar agora pra vocês. E esse aqui é o que eu uso pra laçar. Porque ele é mais confortável, gente. Ele é mais largo, mas é mais confortável pra laçar. Ó. Eu vou colocar esse cinto aqui. Ó, terminei aqui. Eu não tinha usado ainda essa camisa com essa bombaixa. Achei que ficou lindo. E esse cinto. Já tô de bota. E agora vamos escolher um chapéu. Peguei aqui meu laço, ó. Pra ficar mais aldério. No chapéu, eu acho que nesse tom aqui, eu usaria o chapéu marrom. O que vocês acham? O que vocês usaram? O chapéu marrom ficaria top, ó. Esse aqui é o look pra laçar. Tá faltando uma coisa, né? Não tá faltando uma coisinha aqui assim? Então já vou pegar. Pera aí. Voltei. Tava esquecendo do lenço. O lenço. Eu tenho um amor pelo lenço. Pelo lenço branco. Porque o lenço branco, ele combina com tudo. Qualquer camisa ele combina. Com qualquer bombaixa ele combina. Com qualquer tom de bota. Tom de... De qualquer coisa. Ele combina com qualquer coisa. Uma coisa que eu gosto de fazer é casar o cinturão com o chapéu e a bota. Então, eu poderia estar com uma bombaixa preta. Uma bombaixa... Sei lá. De qualquer cor. E claro. A camisa combinar mais ou menos com a bombaixa, entende? Mas esses itens de couro, eu gosto de combinar eles. Por exemplo. Aqui eu não colocaria um cinturão preto. Até porque eu não tenho. E com o chapéu e bota dessa cor. Eu sou chata pra isso, tá gente? Mas enfim, se tivesse e não tiver outra coisa, a gente vai mesmo. Mas olha só. Não ficou lindo? Eu gostei. Não tinha usado ainda assim. E um charme, gurias, que fica esse lenço mais comprido, com as pontinhas mais compridas. Eu acho assim, é perfeito. Aqui a gente amarraria o cabelo, tá? Ó. Bota. E mais uma coisa. Só deixa eu levantar aqui um pouquinho. Acessórios e make. O que que vocês usam no rodeio? Papo de guri agora. Na verdade, nós estamos em papo de guri desde o início do vídeo, né? Mas assim. Eu, quando vou laçar, eu vou maquiada. Me julguem. Mas o que que é a minha maquiagem? Eu acordo de manhã, passo um corretivo, um pó, um blush e nem rímel eu passo. Só corrijo a sobrancelha. E boto um, sei lá, um hidratante labial, qualquer coisa na boca e tá pronto. Ainda mais agora com máscara. Nunca lacei de batom, Deus do livro. Mas tem gente que lá, tem gurias que usam um batomzinho nude, uma coisinha assim. E eu, sei lá, né? Não gosto das coisas. Mas amo maquiagem, amo maquiagem. Mas eu acho que pra quem não laçar, a gente soa, a gente pega vento, a gente pega poeira, a gente come terra praticamente, a gente volta com os cabelos duros. Então não dá pra ficar, né, exagerando muito. E acessórios, eu coloco sempre um brinquinho. Colar, eu até tô com o colar aqui, ó, que eu tava fazendo antes ali. Mas colar eu não gosto de usar. Não gosto de usar nada assim no pescoço, sabe? Gosto de deixar bem. Se for um... Esse aqui é que ele é um pouco pesado e um pouco mais comprido. Mas se fosse o mais curtinho eu até usaria. Anéis. Eu uso anel, tá? Eu gosto de usar. Às vezes dói um pouco a mão de, né, tem que ficar segurando ali as rédeas e o laço. Então, às vezes eu uso um anel só. Aqui eu uso esses dois juntinhos, às vezes eu uso outra coisa. E pulseira, não gosto de usar. Porque pode engatar ali, assim, né, na hora de segurar o cavalo. Sei lá. Eu não uso muita coisa, não sou muito fresca, assim, sabe? E toda imperictada pro rodeio. Agora, eu gosto de estar com o look bonito, né? O look a gente vai com o look bonito. Mas, assim, a cara é só um reboco mínimo, quase nada. E sem muito exagero pra não... Né? Que é rodeio, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, só pra mostrar pra vocês. Meu look ficou assim. Com o chapéu, o lenço. E aqui, ó, pra demonstrar que é um look de laço. Laço. Agora, como eu gosto muito da minha bombaixa branca, eu vou fazer mais um look com a bombaixa branca, tá? Mas é só mais um. E daí o outro vai ser com a bombaixa preta pra vocês. Coloquei essa camisa aqui, que é um tom de vinho. Essa aqui é uma botuaria. Porque eu acho que ela é muito... Ela é simplesinha, mas ela dá um tchan, sabe? No look. E pra ela sair ficar linda também. Só que uma coisa que eu não gosto dela é que ela não é uma cabeça de laço. Ela é uma camisa normal, ó. Uma camisa normal. E ela é curta. Isso eu não gosto nela. Porque quando a gente vai laçar, ela fica saindo de dentro da bombaixa. E daí... Tem que ficar botando, né? Então, aqui eu tô com menos do cinturão ainda. Vou mostrar pra vocês como que fica com esse cinturão. E vou botar outro. Pra vocês verem também. Ó, com esse cinturão ficou assim. Bonito, né, gente? Eu acho que essa camisa também... E ela dá um... Como eu gosto de lenço branco, vocês não vão ver outro lenço aqui. Se vocês querem ver outro lenço, desistam, tá? Eu só vou mostrar esse mesmo. Eu tenho rosa, tenho azul, tenho verde. E o vermelho, se eu não me engano. O vermelho eu não gosto muito. Porque o vermelho não combina com quase nada. Mas... Vocês vão ver só o lenço branco. Olha, gente. O lenço branco. Com essa camisa aqui dá um tchan, né? E com a bombaixa... Ficou lindo. Gostei também. Essa aqui eu também nunca tinha usado. Com esse... Dessa forma. Sobre as camisas... Gente, eu não tenho muita camisa. Eu tenho essa que eu tô usando. Tem uma branca. Que não é uma camisa de laço. É uma camisa de botão. Mas ela não é, sabe? Ela não é uma camisa de laço. Ela tem uns profundos na frente, assim, que eu não gosto. Tenho, acho que umas quatro ou cinco do Timbaúva. Que é aquelas verde e branco que eu uso. E tenho essas duas aqui da Escaramuça. Essa aqui, assim, ó. Clarinha. Ela é muito linda. Só que a gente tem que usar gurias com um sutiã bem clarinho. Bem branquinho. Porque senão, ela parece tudo... Ela é muito transparente, gente. Ela é muito transparente. Quer ver? Tipo, ó. Muito transparente. Então, não dá pra usar com qualquer coisa. Mas ela é linda. E ela é compridinha. Ela é perfeita. E essa aqui que vocês veem também aí, às vezes. Que é xadrez. Mas essa eu não uso muito. Porque ela é modelo masculino. E ela é muito comprida. Eu gosto de camisa comprida. Mas essa aqui, ela tem o corte... O recorte dela é diferente, né? O recorte masculino. Bem diferente da feminina. A feminina tem até umas preguinhas na frente, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Aqui tem umas preguinhas, ó. Sabe? Que é pra deixar o corpo mais... Acinturado. E aqui não. Aqui não tem. Então, ela é muito quente. Só que a mesma coisa eu vou usar no inverno. De chapéu preto... Ah, e o chapéu preto combinou com esse cinto. Vamos combinar, né, gente? Combinou. Gostei. Eu não tenho outro cinto preto. Não tenho outro cinto preto. Não tenho cinto preto, então... Só vou... Trocar de cinto aqui. E já volto. Ó, troquei de cinto. Esse cinto aqui... Não vou negar. Ele é um pouquinho apertado pra mim. E na bombaixa, como a gente usa bem aqui em cima da barriga... Ele fica, ó... Não sobra muito. Entende? Mas eu gosto de usar ele... Eu gosto de usar ele. Até que gosto. Só que ele não tem guaiaca, né? Que é os bolsinhos que ficam aqui. Não tem nada. Ele é liso, ó. Não é um cinto, na verdade. Não é um cinturão. É um cinto. Então, deixa eu mostrar como é que ficou. A gente bota o cinto. Eu achei que ficou lindo. E o chapéu preto. Como eu falei pra vocês... Eu não tinha costume mesmo de usar chapéu preto, né? Com esses sabores. E eu não estou gostando. Acho que fica lindo. Bom. Continuando aqui com o papo das gurias. Eu não tenho costume de fazer trança no cabelo. Vejo muitas gurias gostando de trança. Mas eu não gosto. Não é que eu não gosto. Não tem costume, que nem eu falei pra vocês. Então, o que eu faço? Faço uma chuquinha aqui, assim, ó. Feito a chuquinha. Ah, até porque meu cabelo não tá curto até aqui, né? Digamos que sim. Faço a chuquinha aqui. Jogo pra trás. Boto o chapéu. E tá pronto. Dessa forma que eu vou laçar. Nunca faço trança. Não curto muito trança. Agora, eu vou colocar... A minha bombacha preta. E vou mostrar o último look pra vocês. Irem ao rodeio. Confessar uma coisa pra vocês. A bombacha que eu tava usando antes. Bombacha branca. Ela é de uma marca muito antiga. De uma ex-madrasta minha. Até lá no Insta perguntaram de... Da onde saiu a bombacha que queria uma bombacha igual. Então, a loja fechou. Então, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Ela é exclusiva. Só eu tenho. Mas, essa que eu botei agora, vocês vão achar. E olha que eu não tô ganhando nada. Pode divulgar, viu? Essa aqui é a bombacha da Popassu. Ela é simplesmente perfeita, gurias. Ela vem até aqui em cima, ó. Ela é cintura alta. Ela é maravilhosa. Tô sendo no cavalo. É outros 500. O tecido é bom. Tem muito elastão. É algodão. E, ó. Perfeito. Zero defeitos. Pra terminar, coloquei minha fiel escudeira. Minha camisa do Timão Uva. Eu amo. Ela é bonita, né, gente? Eu acho essa camisa tão bonita, ó. O brasão. Já que esse é o último look. Eu vou colocar exatamente o look que eu uso no rodeio. Vou colocar aqui pra dentro da bombacha. Essa bombacha aqui é maravilhosa. Queria ser patrocinada. Pampassu. Mas eu não sou patrocinada pela Pampassu. Mas eu sou patrocinada pela Agro Maragato. Aqui de Portão, da minha cidade. Que vende bombacha Pampassu, gente. Ainda não chegou a minha bombacha Pampassu. Tô esperando chegar a minha bombacha. E daí eu vou mostrar melhor pra vocês tudo lá no meu Instagram. Agora deixa eu só colocar esse cinturão aqui. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Não vou nem passar no passador. Cada passadorzinho. Só vou... Coisar. Olha, gente. Qual que vocês preferem? Fala a verdade. Fala aqui nos comentários. Eu fico melhor com a bombacha preta ou com a bombacha branca? Porque eu gosto das duas agora. Agora eu tô assim... A praticidade da bombacha preta, ela tem inúmeras, inúmeras coisas que eu gosto, sabe? Posso sentar no chão. Posso montar cavalo, empelo, forro. Tudo bem, que às vezes eu vou estudiar, né? Posso... Sei lá, posso sentar qualquer topo que tiver no acampamento, na barraca, numa cerca. Uma bombacha branca eu não posso. Tenho que ficar em pé. Entendeu? Eu fui num rodeo agora esses dias. Então eu só podia sentar na cadeira. Eu fiquei, tipo... Eu fico em pé, eu fico sentada numa cadeira. E tem lugares que não tem cadeira. E aí a gente fica em pé. Mas, reclamações à parte, eu gosto das duas. Mas eu acho que a bombacha branca, ela dá um tchan. E a bombacha preta também dá um tchan. Olha só, gente. Ela é muito linda. Mas então era isso, galera. Espero que vocês tenham realmente gostado do meu vídeo aqui de looks. Uma coisa bem diferente neste canal. Mas... É isso aí. Posso tentar fazer um vídeo pra vocês de 10 dicas de look. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo tudo o que vocês quiserem ver. Tudo o que vocês acharem. Responda as perguntas que eu fiz. Vários perguntas pra vocês aqui. Responda aqui nos comentários que eu vou acompanhar. Vou responder vocês também. E é isso aí. Espero muito que tenham gostado. E sirva pra alguma coisa. Tá? As demonstrações aqui da Milena Rodrigues. E... É isso, galera. Não tenho mais o que dizer. Até a próxima. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até um rodeio aí. Quem sabe, né? Vai que encontro um de vocês. Um dos meus inscritos aqui. É um rodeio que eu vou em. Quem sabe. Um dos meus inscritos aqui. E aí... E aí... Obrigado.